Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós falaremos sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional e seus órgãos reguladores. Eu sou Érico Aioli, sou advogado, tenho mais de 20 anos de experiência com Direito Bancário e Mercado de Capitais e também sou professor de Direito Bancário do INSPER, onde eu leciono há mais de 16 anos. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional e é muito importante a gente ter a compreensão do ordenamento jurídico que se aplica às instituições financeiras e demais instituições reguladas e entender essa visão de sistema. Quando a gente trata isso como sistema significa que a gente tem um conjunto de regras, de princípios e de fundamentos que se aplicam a um determinado conjunto de agentes, no caso os agentes que compõem o mercado financeiro nacional. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre os órgãos reguladores, as entidades de supervisão, quem são os principais agentes do mercado financeiro, do mercado de crédito, do mercado de capitais, além de falar também sobre seguros privados e entidades de previdência complementar. Como a gente define o Sistema Financeiro Nacional? O Sistema Financeiro Nacional é formado pelo conjunto conjunto de entidades e as instituições que promovem a intermediação financeira, ou seja, o encontro entre credores e tomadores de recursos, pessoas que têm dinheiro para emprestar e tem pessoas que precisam tomar dinheiro emprestado. É por meio do Sistema Financeiro que as pessoas, as empresas e o próprio governo circulam a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas e também realizam os seus investimentos. O Sistema Financeiro é organizado por agentes normativos que produzem normas que vão disciplinar o funcionamento desse sistema, órgãos supervisores e órgãos operadores. Então os órgãos normativos eles determinam as regras gerais para o bom funcionamento do sistema, as entidades supervisoras trabalham para que os integrantes do sistema sigam essas regras dos órgãos normativos e elas muitas vezes também produzem as suas próprias regras de acordo com as diretrizes estabelecidas por esses órgãos normativos e já os operadores são as instituições que oferecem serviços dentro desses mercados, geralmente no papel de intermediários. A gente pode segmentar o mercado financeiro ou o Sistema Financeiro Nacional em três grandes mercados. O mercado de moeda, crédito, mercado de capitais e o mercado de câmbio. O segundo mercado que seria o mercado de seguros privados e o terceiro mercado o mercado de previdência fechado. Cada um desses mercados tem os seus órgãos normativos e seus órgãos supervisores. No caso do mercado de moeda, de crédito, de câmbio e de mercado de capitais, o principal órgão normativo é o Conselho Monetário Nacional. Já os órgãos supervisores você tem o Banco Central do Brasil que regulamenta o mercado de crédito, o mercado de câmbio e o mercado de moeda e, por outro lado, você tem o mercado de capitais, que por sua vez é supervisionado pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Dentro desse mercado, nós temos inúmeros operadores que atuam como intermediários ou prestadores de serviços e aqui a gente inclui as instituições financeiras, a gente inclui os administradores de consórcio, a gente inclui as cooperativas de crédito, as bolsas de valores, as instituições de pagamento, as corretoras, as distribuidoras, as bolsas de mercadorias e futuros e todos os agentes regulados pelo Banco Central e também pela Comissão de Valores Mobiliários, como, por exemplo, agentes autônomos, corretores de valores, consultores de valores mobiliários, os fundos de investimento e por aí vai. Por sua vez, no mercado de seguros privados, o órgão normativo é o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP. Por sua vez, o órgão supervisor é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados e já no braço da Previdência Complementar, a Previdência Fechada, a gente tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar como seu órgão normativo, o CNPC e a PREVIC, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que supervisiona o mercado de previdência fechado. Nesses dois mercados, a gente tem também alguns agentes que prestam seus serviços, como, por exemplo, as seguradoras, as resseguradoras, as entidades abertas e fechadas de previdência complementar e as sociedades de capitalização. Então, esse quadro aqui que vocês estão vendo, ele resume muito bem a estrutura normativa de supervisão de agentes do Sistema Financeiro Nacional. Agora, vamos falar um pouco sobre o mercado de moeda, o mercado de crédito, o mercado de capitais e o mercado de câmbio, que compõem grande parte do Sistema Financeiro Nacional. Esse talvez seria o principal ramo do SFN. O mercado monetário é o mercado que fornece a economia papel moeda e moeda escritural, que é aquela depositada nas contas correntes. Quando você faz um depósito no banco e o banco lança um registro na sua conta corrente, aquilo é uma moeda escritural. Isso tem um papel muito importante que a gente vai discutir isso na nossa próxima aula, quando a gente falar da atividade privativa de Sistema Financeiro. Já o mercado de crédito é o mercado que fornece recurso para consumo das pessoas em geral, das próprias empresas, onde você tem um mercado de intermediação bancária. Os bancos, na sua essência, pegam dinheiro emprestado de terceiros, de poupadores, e emprestam esses recursos para que as pessoas possam consumir, investir e realizar suas atividades, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Já no mercado de capitais, esse é um mercado que permite que as empresas acessem diretamente os poupadores. Então, a empresa pode emitir ações, ela pode emitir títulos de renda fixa, como debêntures, notas promissórias, porém que ela capta recursos da poupança popular. Ela emite títulos, ou de renda variável ou de renda fixa, onde muitas vezes você tem uma instituição financeira como intermediária na procura desses investidores, mas o investidor adquire o papel e empresta ou transfere recursos diretamente para a empresa tomadora de recursos. Seria um mercado de desintermediação bancária. E por último, e não menos importante, a gente tem o mercado de câmbio, que é basicamente o mercado de compra e venda de moeda estrangeira. Então, esses quatro grandes mercados compõem o principal eixo do Sistema Financeiro Nacional, que vai ser disciplinado pelo Conselho Monetário Nacional e, em cada uma das vertentes, pelo BACEM e pela CVM. O Conselho Monetário Nacional é o principal órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional. Ele tem a responsabilidade de formular a política de moeda de crédito visando a estabilidade financeira e o próprio desenvolvimento econômico e social do país. Ela é a instância da coordenação da política macroeconômica do governo federal. É no CMN que são estabelecidas as metas de inflação, as diretrizes para o câmbio, as normas principais a serem seguidas pelas próprias instituições financeiras, entre outras atribuições que são estabelecidas em lei, pela Lei 4595, que é uma lei da década de 60, de 1964, conhecida como a Lei da Reforma Bancária, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 como uma lei complementar e que, para todos os efeitos, faz, às vezes, a disciplina do Sistema Financeiro Nacional prevista no próprio artigo 192 da Constituição. Como é composto o Conselho Monetário Nacional? Existem três grandes figuras que têm um papel muito importante dentro do Conselho. O próprio Ministro da Economia, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional, o presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda e Ministério da Economia. Como o Conselho Monetário Nacional funciona? Ele é um conselho, ele se reúne ordinariamente, uma vez por mês, sem prejuízo de reuniões extraordinárias. Quais os assuntos que o Conselho Monetário Nacional costuma tratar nessas reuniões? Adaptar o volume de meios de pagamento às raiz necessidades da economia, então, ajustar o meio circulante. Isso tem um papel muito importante para o exercício da política macroeconômica e controle de inflação. Isso está diretamente relacionado também às reuniões do COPOM, que estabelece a taxa básica da economia, que é a taxa Selic. Regular o valor interno da moeda e o equilíbrio da balança de pagamento. Então, tem um papel muito importante aqui na questão cambial. Orientar a aplicação de recursos por parte das instituições financeiras, que também tem uma relação direta ao exercício de política macroeconômica, porque, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional pode fazer ajustes nos recolhimentos compulsórios e direcionamentos obrigatórios de recursos captados pelos bancos, que é uma forma de controlar a expansão do meio circulante, o quanto que os bancos podem acabar emprestando para os seus clientes, para o mercado como um todo, zelar pela liquidez e a solvência das instituições financeiras e também coordenar como um todo, numa visão mais macro, a política monetária, a creditícia, a própria dívida pública interna e externa. Esses são papéis muito importantes do Conselho Monetário Nacional. Como eu mencionei para vocês, essas competências estão estabelecidas na Lei 4595 e a principal forma de se estabelecer diretrizes a serem seguidas, tanto pelo Banco Central quanto pela CVM, que são as entidades supervisoras desses mercados, é por meio da edição de resoluções. Então, o Conselho Monetário Nacional costuma editar resoluções. Essas resoluções estabelecem diretrizes que são implementadas pelo Banco Central quando diz respeito às matérias do mercado de câmbio, mercado de crédito e o mercado de moeda e pela CVM quando diz respeito ao mercado de capitais. O Banco Central é o grande responsável por fazer cumprir essas regras do Conselho Monetário Nacional. Ele monitora, ele fiscaliza o sistema financeiro e atua como secretário do Conselho Monetário Nacional na implementação das suas decisões. Já que falamos do Banco Central, o Banco Central é uma autarquia de natureza especial, também criado pela Lei 4595 e com a sua autonomia estabelecida pela Lei Complementar 179, agora de fevereiro de 2021. Esse é um passo muito importante, um marco importante na vida do Banco Central que dá autonomia para sua atuação. O Banco Central tem uma missão muito importante de garantir a estabilidade do poder de compra, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Ele é o responsável por executar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, ele é o secretário do Conselho Monetário Nacional em suas decisões e a forma de atuar do Banco Central se dá, sobretudo, em alguns atos também de caráter normativo, que são as circulares, as cartas circulares e os comunicados. Isso não significa que o Banco Central tem o poder exclusivo só de normatizar condutas, ele também fiscaliza e aplica penalidades ao descumprimento de suas regras e as regras do Conselho Monetário Nacional. Já a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, ela é o outro órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional voltado ao mercado de capitais. A CVM foi criada pela Lei nº 6385, de 1976, também conhecida como a Lei da CVM, e o seu papel é regulamentar e fiscalizar o mercado de valores imobiliários. O que são valores imobiliários? Os valores imobiliários são definidos em lei também, o artigo 2º dessa mesma lei, da Lei nº 6385, define quais são os valores imobiliários. Originalmente, esse dispositivo trazia uma lista exaustiva de títulos que tinham essa característica. As ações, as debêntures, as notas comerciais e outros títulos que assim viessem a ser considerados pelo Conselho Monetário Nacional. Então, de tempos em tempos, o Conselho Monetário Nacional editava resoluções dizendo tal ativo, tal papel, tal instrumento tem a natureza de valor imobiliário para os efeitos da Lei nº 6385. Em 2001, a lei foi reformada pela Lei nº 10.303, e que introduziu, nesse dispositivo, o que a gente chama de conceito geral de valor imobiliário, que é o atual inciso 9º do artigo 2º, que basicamente diz que consideram-se valores imobiliários os títulos e contratos de investimento coletivo que gerem direito de remuneração, participação ou parceria, cujos rendimentos advenham do esforço de terceiros e desde que esses instrumentos sejam ofertados publicamente. Então, quando contemplados esses quatro requisitos, ou seja, a existência de um título ou contrato de investimento coletivo que gere direito de remuneração, participação ou parceria, e cujos rendimentos advenham do esforço de terceiros ofertado publicamente, a gente está diante de um valor imobiliário. É o que a gente costuma dizer de negócio jurídico de segundo grau. Porque, normalmente, você tem um negócio jurídico primário, como, por exemplo, um contrato de locação, um arrendamento de um imóvel, aquisição de contratos de boyboard, um criptoativo com características que gerem direitos de participação, de rendimentos. E, num negócio jurídico de segundo grau, você tem a intenção de fazer um investimento, de obter retorno, obter ganhos financeiros com a aquisição daquele ativo. Toda vez que você estiver diante desses requisitos, você está diante de um valor imobiliário e, consequentemente, dentro da esfera, do campo de atuação da Comissão de Valores Imobiliários. E qual é a competência normativa da CVM? A CVM tem as suas competências definidas na própria Lei nº 6385 e a lei, no seu artigo 4º, traz as diretrizes da atuação da CVM, e que são muito importantes na condução das suas atividades. A CVM tem algumas funções-chave. A primeira delas, naturalmente, é proteger os investidores do mercado de capitais contra ofertas ou atuações irregulares neste mercado, seja por parte dos emissores, dos seus agentes, dos administradores de companhias abertas. Ela tem a missão de oferecer e regular, disciplinar o disclosure das informações no mercado de capitais. Ela também tem a função importantíssima de fomentar e estimular a expansão do próprio mercado de capitais, de desenvolver o mercado de capitais. Não é simplesmente proteger a poupança, mas também assegurar que o mercado tenha meios eficientes de expandir o seu próprio desenvolvimento. Porque o mercado de capitais, em sua última instância, é um mercado de altíssima eficiência econômica, onde recursos são transferidos diretamente de quem tem recurso para emprestar para pessoas que precisam desses recursos. Sobretudo as empresas que vão pegar esses recursos e investir em atividades econômicas, promovendo desenvolvimento e crescimento econômico. Então, tem uma atividade muito importante. E para que esse mercado funcione de forma eficiente, é muito importante que exista confiança entre os agentes. E para que haja essa confiança entre os agentes, é muito importante a disciplina da informação para garantir que tomadores de recursos deem todas as informações de forma clara, suficiente, correta, concisa e precisa para que os investidores possam avaliar e precificar de forma justa e correta os ativos e assim transferir riquezas de poupadores para tomadores. E a CVM tem um papel muito importante em construir essa confiança e credibilidade entre os agentes, e assim fomentar o desenvolvimento e expansão do mercado de capitais. Já que falamos de CVM e de Banco Central, acho que cabe aqui uma diferenciação entre o mercado de crédito e o mercado de capitais. O mercado de crédito, que é diretamente disciplinado pelo Banco Central sob a edge das normas do Conselho Monetário Nacional, é o mercado da intermediação, no qual as instituições financeiras atuam como intermediárias entre tomadores e poupadores. Então, o poupador que tem recurso à sua disposição, ele empresta recursos para o banco, como, por exemplo, adquirindo um CDB, Certificado de Depósito Bancário, uma forma de eu emprestar recursos para o banco quando eu faço um depósito. O banco de posse desses recursos, ele vai lá e empresta em nome próprio para os tomadores. Podem ser companhias, podem ser empresas, podem ser pessoas físicas. Então, o banco aqui atua como um intermediário do crédito. Naturalmente, ele é remunerado, portanto, com o spread bancário, que é a diferença entre o custo de captação do banco e a taxa que ele cobra para remunerar os seus empréstimos. Obviamente, descontar todas as suas despesas e custos operacionais. Por sua vez, o mercado de capitais é um mercado onde há conexão direta entre tomadores e poupadores. Isso não significa que não exista a presença de instituições financeiras nas condições de intermediária, mas elas não são intermediárias do crédito, eles fazem intermediação na busca de investidores para adquirir os papéis ofertados no mercado de capitais. Dentro dessa preocupação em se construir credibilidade e confiança entre os agentes, a legislação exige, na grande parte dos casos, que você tenha uma instituição regulada, no caso, as instituições financeiras ou as entidades integrantes do sistema de distribuição de valores milhares, fazendo os esforços de venda dos papéis e não diretamente à própria companhia, dado o potencial conflito de interesses entre emissores de papéis e investidores. Então, esse terceiro, que é uma instituição intermediária, ela é responsável por acompanhar o emissor, verificar as informações que ele está dando aos investidores e fazer a busca desses investidores. Então, ele é um intermediário, mas ele não é parte da transação entre investidor e tomador de recursos. Então, o mercado de crédito é um mercado de intermediação e o mercado de capitais, por sua vez, é um mercado de desintermediação bancária. E para a gente fechar o quadro do mercado de crédito, mercado de capitais, mercado de câmbio e mercado de moeda, falta a gente falar aqui dos seus principais operadores. Nós falamos do órgão normativo, que é o Conselho Monetário Nacional, das entidades supervisoras, Banco Central e CVM, e agora falta falar dos operadores que atuam dentro desse mercado e estão sujeitos às normas e fiscalização dos órgãos supervisores. Quem são os principais agentes desse mercado? Por óbvio, as gestões financeiras. Dentro desse rótulo de gestão financeira, que a gente vai discutir na nossa próxima aula, quando a gente fala de atividade privativa e gestão financeira, o que é uma gestão financeira, a gente tem vários agentes. A gente tem os bancos, nós temos as fintechs reguladas, nós temos as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as famosas financeiras, a gente tem associações de poupança e empréstimo, a gente tem companhias hipotecárias, Caixa Econômica, Banco de Desenvolvimento, os bancos em todas as suas modalidades, Banco de Desenvolvimento, Banco de Investimento, Banco Comercial, Banco de Cambio e por aí vai. Depois nós temos também as instituições de pagamento, também são disciplinadas em lei e pelo Conselho Monetário Nacional e supervisionadas pelo Banco Central dentro de certas circunstâncias. Depois também ao longo do curso a gente vai falar especificamente dessas instituições. Nós temos as entidades registradoras e as centrais depositárias de valores imobiliários, entidades auxiliadoras nas operações de mercado de capitais e também no mercado financeiro. Nós temos os agentes autônomos, os administradores, os gestores e consultores de valores imobiliários, os fundos de investimento. Nós temos as administradoras de consórcio, as bolsas de valores e de mercadorias, os distribuidores e corretores que vão atuar no sistema de distribuição de valores imobiliários e no caso também das corretoras podem atuar no mercado de câmbio. DTVM também pode atuar no mercado de câmbio. São entidades bastante importantes, podem fazer outras atividades como atividade de custódia de valores imobiliários também, sobretudo as DTVMs e as cooperativas de crédito. Esses são os principais agentes que atuam, os operadores desse mercado importante dentro do sistema financeiro nacional. Agora que nós falamos do mercado de crédito, mercado de câmbio, mercado de capitais e mercado de moeda, nós vamos falar de outro mercado bastante importante que integra o sistema financeiro nacional, que é o mercado de seguros privados. Ele é o ramo que vai tratar não só do seguro privado, mas vai falar da capitalização, vai falar da previdência complementar aberta e depois a gente vai falar no final do mercado de entidades fechadas de previdência complementar. No mercado de seguros privados, você tem serviços, as entidades, as seguradoras, as conseguradoras, que oferecem serviços de proteção contra riscos. Na previdência complementar aberta, você tem os planos de aposentadoria, de poupança ou de pensão. Funciona a parte do regime geral de previdência, a previdência comum a todos os cidadãos brasileiros que fazem suas contribuições para o sistema de Seguridade Social. Então, ele é um sistema à parte, previdência complementar, por isso tem esse nome, complementar. E ele é aberto à participação do público em geral. Então, você pode fazer contribuições para formar fundos de previdência complementar, complementar a própria aposentadoria que você tem, pode ter direito pelo INSS. Já nos contratos de capitalização, você tem, nesse caso, acordos em que o contratante ele deposita valores, podendo recebê-los de volta com juros e ainda assim concorrer com prêmios. São títulos que são bastante oferecidos dentro desse mercado e estão sujeitos a uma disciplina específica. E qual é a estrutura normativa do mercado de seguros privados? Você tem como principal instância normativa o Conselho Nacional de Seguros Privados. Ele é o órgão máximo do setor de seguros. Ele cuida das normas que regulamentam a atividade de seguro privado, de previdência complementar, no regime aberto, e também dos títulos de capitalização. Esse órgão, tal como o Conselho Monetário Nacional o é no mercado de crédito, no mercado de capitais, ele estabelece as diretrizes e estabelece as políticas a serem executadas dentro desse mercado de seguros privados, previdência e capitalização. Por sua vez, o órgão supervisor desse mercado é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Ela é responsável por aplicar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e fiscalizar as atividades do mercado de seguros, previdência complementar e capitalização. E agora nós temos o nosso último mercado que integra o Sistema Financeiro Nacional, que é o mercado de previdência fechada. Esse é o mercado que é disciplina, os fundos de pensão, os fundos de previdência de complementar fechados. Fechados por quê? Porque eles são fechados para grupos de funcionários de companhias, para servidores públicos, ou integrantes de determinadas entidades de associação e classe. Então, são grupos fechados onde se estabelece um fundo no qual os seus participantes contribuem com recursos que vão assegurar o pagamento de uma aposentadoria, uma pensão a partir de um determinado momento, ajustado de acordo com as regras e as posições contratuais de cada fundo de pensão. Esse mercado tem como seu órgão normativo o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Ele é um conselho colegiado que integra o Ministério da Previdência Social e ele estabelece as diretrizes e as políticas para a regulação das entidades fechadas de previdência complementar. Já o seu órgão supervisor é a PREVIC, a Supreendência Nacional de Previdência Complementar, que é responsável por implementar as diretrizes e as políticas estabelecidas pelo CNPC e, ao mesmo tempo, fiscalizar a atuação dos agentes nesse mercado de fundos de pensão. A gente chega ao final da nossa aula, a nossa aula sobre o Sistema Financeiro Nacional, onde a gente viu a estrutura, entender como esse sistema funciona e é disciplinado, como ela é estruturada. Então, nós vimos que nós temos instâncias normativas formadas pelo Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, entidades supervisoras, que são responsáveis pela implementação das políticas estabelecidas pelos órgãos normativos e fiscalizar as atividades dos seus operadores. Então, nós temos o Banco Central, nós temos a CVM, nós temos a SUSEP, nós temos a PREVIC e os operadores que integram essa estrutura prestando seus serviços de acordo com as regras e as disciplinas estabelecidas dos órgãos normativos e os órgãos supervisores. É importante, então, a gente ter essa visão sistemática do conjunto de regras e agora eu convido você a assistir a nossa próxima aula, onde a gente vai discutir o conceito de instituição financeira, que é o conceito-chave operacional para entender quando é que as regras do Sistema Financeiro Nacional se aplicam a essas entidades, quando é que eu estou dentro do Sistema Financeiro Nacional e, consequentemente, eu preciso olhar para as regras, os princípios e os fundamentos que orientam e disciplinam esse mercado. Obrigado por nos acompanhar até aqui, vejo você na nossa próxima aula.